Boa noite, Ari. Boa noite, Eveline. Boa noite pra você do Itararé Notícias. O prefeito Romero Rodrigues, que é o presidente estadual do PSD, anunciou hoje o apoio do partido em João Pessoa ao pré-candidato a prefeito lá na capital, deputado Rui Carneiro. Quando o anúncio, o Romero disse que a opção que fazia com o seu partido era uma opção pela coerência política e que não tinha nenhuma indicação, nenhuma perspectiva no que diz respeito às eleições de 2022. Romero disse que entendia que para a cidade de João Pessoa a melhor alternativa é o deputado do PSDB. Quando, do anúncio desse apoio a Rui Carneiro, o presidente estadual do PSDB, o deputado Pedro Cunha Lima, fez uma menção indireta ao ex-senador Cícero Lucena, criticando a sua aproximação com o grupo do governador João Azevedo. Aqui, em termos de Campina Grande, o PSB, que só ontem à noite divulgou a sua convocação para as eleições deste ano, convocação para as convenções visando as eleições deste ano, garante que vai ter candidatura na pessoa do professor Fálio Maia e o próprio pré-candidato confirma a convenção e a sua postulação à Prefeitura de Campina Grande. Vamos conferir. Estamos dando mais um passo para que a gente possa apresentar o nosso nome como candidato a prefeito na próxima eleição de 15 de novembro. O PSB aqui de Campina Grande estará fazendo a sua convenção municipal no próximo dia 16 de setembro, às 16 horas e 40 minutos, de forma virtual, através de uma plataforma, onde iremos apresentar não só aquilo que a gente está pensando, que a gente está idealizando para Campina Grande, como também a nossa composição a nível de chapa majoritária e, claro, os nossos pré-candidatos e pré-candidatas a vereadores que irão concorrer no próximo pleito de novembro. É importante a participação de vocês e, mais do que isso, Campina Grande tem que modificar. A gente não pode estar preso a tudo isso que tem acontecido de eleição para eleição, onde existe, na verdade, uma gangorra política em Campina Grande que só cumpre esse papel. Levar quem está de um grupo político de baixo para cima e de cima para baixo e não trazer grandes mudanças para a nossa cidade. Precisamos repensar a gestão pública em Campina Grande. Precisamos retomar o controle fiscal e financeiro de nossa cidade e, principalmente, precisamos avançar nos índices e indicadores socioeconômicos do nosso município. Campina Grande não pode mais ser governada da forma que foi nas últimas gestões. Temos que dar um basta e entender que, cada vez mais, Campina merece ser grande. Ainda sob a sucessão campinense, o pré-candidato a prefeito pelo PCdoB, o deputado Inácio Falcão, está convocando a imprensa para o acompanhamento de uma live que ele fará amanhã. O que se comenta nos bastidores políticos é que uma outra candidatura, no âmbito das oposições em Campina Grande, deverá anunciar, durante essa live, o seu apoio a Inácio Falcão, com possibilidade até mesmo de integrar a chapa majoritária. Aguardar aí essa live que acontece nesta quinta-feira. Continua aí a queda de braço, o cabo de guerra, pelo apoio do Democratas aqui em Campina Grande. A essa altura, dois partidos, aparentemente, têm mais chances de conquistar o apoio do DEM aqui na cidade, casos do Podemos, da prefeitável Ana Cláudia, e do PSL, do prefeitável Arthur Bolinha Almeida. É sempre bom lembrar para o telespectador que essa questão da aglutinação de partidos para a chapa majoritária é relevante porque agrega tempo de TV no ambicionado horário gratuito do guia eleitoral. As coligações proporcionais estão proibidas, mas para a eleição majoritária conta muito aglutinar a maior quantidade de partidos possível, principalmente partidos que têm grande representação no Congresso Nacional. O Solidariedade marcou para o dia 16, aqui em Campina Grande, a sua convenção e na ata do edital de convocação o partido fala em eleição majoritária. Ou seja, o Solidariedade está namorando alguma vaga de vice-prefeito numa das chapas dos prefeitáveis que ainda se encontra em aberto na sucessão de Campina Grande. Tivemos um caso ruidoso hoje na Câncer de Campina Grande. Durante a sessão remota, vazou um áudio do vereador Saulo Noronha, do Solidariedade, comentando que o colega seu, principalmente o vereador Alexandre Pereira, estaria recebendo um troco para colocar em pauta um projeto que permite a implantação de postos de abastecimento nas áreas de shopping e também nas áreas de hipermercados em Campina Grande. Incompreensivelmente, há muitos anos, existe essa lei aqui em Campina que proíbe postos de gasolina próximo à área de supermercado ou à área de hipermercado. E a gente lembra que em outras cidades, caso concreto de João Pessoa, essas redes de comércio, de alimentos, supermercados de uma forma geral, quando tem postos de abastecimento, acaba sendo um local onde se pratica os preços mais em conta em relação aos combustíveis. E aqui existe essa proibição legal. Durante a sessão, o vereador Saulo Noronha, contrário à revogração dessa lei de proibição de postos em hipermercados, comentou isso presunivelmente, imaginando que o microfone já estava desligado. Para finalizar, Eveline e telespectadores, um assunto nacional, a grande repercussão do dia, mais uma fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, com muita repercussão no Judiciário. Segundo a Operação Lava Jato, Eduardo Martins, que é filho do recém-impossado presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, recebeu quase 80 milhões de reais de propina para influenciar em decisões do próprio STJ. Ou seja, o filho de um ministro recebendo gratificações para atuar na corte onde o pai já atuava há um bom tempo e agora está presidindo-a para a obtenção de decisões favoráveis aos seus clientes. É uma vergonha que no Brasil tenha esse tipo de denúncia contra o Judiciário depois de tantas operações de faxina nesse arenoso e movediço terreno da corrupção. Resta aí saber das consequências dessa denúncia que pega por tabela dois ilustres advogados. O Frederic Yassef, que até pouco tempo era advogado da família Bolsonaro e está envolvido naquele caso da sessão de um imóvel para que o ex-assessor Fabrício Queiroz, ex-assessor da família, se escondesse. E também o Cristiano Zanini, que vem a ser o principal advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A que ponto chegamos? Boa noite para você e até amanhã.